Brasil É só que A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, catuca, catuca A turma comunidade Brasil É só catuca A turma comunidade A turma comunidade Olha só, olha só, preste atenção É só catuca Tuca, 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 tuca Tuca, 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 tuca Tuca, 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 tuca Tuca, 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 tuca Tuca, tuca, tuca Tua comunidade Brasil É só caca Olha só, olha só, preste atenção É só catuca 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 Olha só 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 Olha só É só catuca Olha só Olha só É só catuca Olha só É só catuca Olha só Olha só Olha só Olha só catuca Olha só Olha só Olha só catuca Olha só 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 Olha só